O nosso irmão e amigo Dr. Jorge Bichuete, médico-psiquiatra, orador e médium espírita, devido a uma descompensação glicêmica, desencarnou no último dia 4 de outubro na cidade de Uberaba. Felizmente, a sua palestra para este encontro já se encontrava gravada e assim teremos oportunidade de ouvi-lo. O Dr. Jorge, no que falava e no que fazia, é um companheiro insubstituível. Somente à frente do projeto Maria Boneca em Uberaba, ele tinha sob a sua responsabilidade 400 pacientes psiquiátricos, homens e mulheres, jovens e crianças. Que os nossos amigos espirituais o recebam e estejam com ele na vida nova. Que Jesus o abençoe e que Chico o acompanhe sempre. Que ele receba a nossa gratidão e o nosso carinho pela amizade que sempre nos devotou. A família espírita de Uberaba muito deve ao esforço do Dr. Jorge Bichuete, que nos deixou ainda relativamente jovem. Agora em novembro, ele completaria 62 anos de idade. A família espírita de Uberaba muito deve ao esforço do Dr. Jorge Bichuete.